Estão me perguntando por que eu estou fazendo aniversário em plena Covid. Bom, um, porque eu estou celebrando a minha vida. Dois, porque são pessoas que eu encontro todas as semanas. São pessoas do meu convívio que nos encontramos todas as semanas. São meus amigos de infância, amigos que estão comigo sempre, sempre. Toda semana nos encontramos mesmo. E muita gente que me acompanha há muito tempo sabe disso, que eu tenho que me mandar. Inclusive, ontem eu comecei as comemorações na casa de um deles. Terceiro. Então, para finalizar, por último e não menos importante, a vida é minha. O risco é meu. E você não foi convidado para a minha festa. Então, fique em casa, fique tranquilo, você não vai pegar Covid. E eu vou comemorar com os meus, com o que eu amo, com o que está comigo, porque a festa é minha. E de quem me... Vocês sabem do que eu estou falando, né? Lizzie Segueira. Olha que mulher, que espetáculo. Tudo porque ela quer ser eu. Tudo. Tudo isso porque ela imita, entendeu? Essa cor, esse bronze. É esse bronze. É minha. Blitz, brancos, iguais, iguais, iguais. E o cabelo, tudo igual, tudo igual. Obrigada. Te amo. Eu sei que ela está doido hoje, meio tristinha. Mas veio aqui e me deu um beijo. Vim, vem. Mas não vai embora agora não, que eu vou prender aqui um pouquinho. Tchau, tchau, tchau.